Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e eu tô aqui com a Mames trazendo a coleção de verão que eu tô vendo que vem muito colorida. Vem muito colorida. A coleção de verão já de 22 já está na Louvre, a coleção nova já chegou com muitas marcas e marcas novas, entre elas Always Love. Always Love é uma marca que traz no DNA a roupa casual, a roupa do dia a dia, mas aquela roupa que você vai gostar de usar. E a gente nota aqui que realmente são peças que vêm com muita cor. Esse blazer, por exemplo, achei lindíssimo. Vou até colocar ele aqui. Vou fazer a matéria já com uma roupa colorida. Conta pra gente, o verde vem com tudo? O verde vem com tudo em várias nuances. Esse, por exemplo, ele é um blazer, mas é de um tecido super leve. Os tecidos vieram muito leves em algodão, tecidos naturais. Então é um tecido de verão. Olha como fica lindo, por exemplo, quando você coloca com o roxo. Ao lado disso, a gente também está trabalhando com a Animale, com a Laforte e com muitas outras marcas. Coleção nova inteirinha na Louvre. Lembrando que tudo isso você pode fazer em até 10 vezes. Cheque, cartão, link, do jeito que quiser. Olha só, aí tem muita roupa bonita. Os verdes vêm com tudo. Uma coleção super bacana. Uma malharia muito legal que traz cor, traz alegria, traz vivacidade. A gente vê que tem uma estamparia também muito bonita. Olha essa peça que linda. Junto com a saia. É uma pantalona, uma pantacour que a gente tem aqui. Exatamente. As peças são separadas, mas você pode fazer look total, que eu pessoalmente gosto muito. Tá vendo? Essa, por exemplo, ela tem o verde, mas ela já tem tons mais suaves. Tem a pantacour e a blusa, que é toda sofisticada. Tem elástico, tem um decotinho V. É muito bonita e tem outras tantas cores. Tem rosa, vermelho, azul. Muito colorida essa marca. Falando ainda das cores, dos verdes, esse Animal Print lindíssimo. É, o Animal Print há muitos anos ele vem acontecendo em todas as coleções, mas sempre repaginado, né? E a Always Love Face colorido. Veja bem. Então, é a mesma estampa, tricoline de algodão gostosa. E aí, vários modelos. Esse, por exemplo, que é cropped. Esse que eu tô vestindo é regata. Agora, vamos falar de outras cores, porque tem muitas cores. Gente, olha o blazer, igual o que eu peguei pra usar no tom de rosa. Que lindo! Eu adoro os tons coloridos. Olha essa laranja. Você veja que tem laranja, tem rosa, tem verde. Uma coleção alegre, amarelo. Agora, gente, olha essa estampada. Que saia linda! Mas segura aqui que eu vou pegar a blusa. Lindíssima essa saia. São dois modelos. Tem um cropped mais curtinho, que fica super bonito. E tem esse outro modelo, que é uma blusa já maiorzinha, que compõe super bem. Ah, é uma manga que... Gente, que roupa linda! É, veja você que a Always Love oferece muitas opções. Você tem a saia, que é totalmente assimétrica, misturando as listas com a estampa. E aí você tem a opção de usar com cropped, se você gosta, ou com uma blusa que tem uma manga leve, também muito de verão. Aqui na Louvre você vai encontrar aquilo que você gosta, o que você busca, o que você procura. Tudo isso e muito mais, porque tem Always Love, tem Animale, tem Laforte, tem muita roupa bonita. Tudo isso é Louvre e Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquerda com a São José. A Rua João Penteado